Fala galera, beleza? Vamos mais um vídeo. A PEC do Arrombo é a PEC que vai trazer muito transtornos para a economia brasileira futuramente. Por quê? É uma PEC que demonstra que o país não tem responsabilidade fiscal. É a mesma coisa eu ter um... eu querer comprar alguma coisa, aí eu financiar alguma coisa se eu não tenho responsabilidade dos meus próprios gastos. Quem que vai querer emprestar dinheiro para alguma coisa? Porque esse dinheiro que vai ser pego vai sair de algum lugar. Vai sair... o governo brasileiro pega dinheiro emprestado com os bancos. Por que os banqueiros apoiaram o Lula no petismo? Porque Lula prometeu e encheu os cofres dos bancos. Porque não é o Lula que vai pagar, não é o Lula no petismo, o PT que vai pagar. É você e eu e outras pessoas que vão pagar esse arromba que vai ter. Por exemplo, a primeira coisa que um governo tem que propor é cortar gastos, cortar na própria carne para poder dar qualidade melhor de vida para o seu povo. O que o PT propôs? Nada disso. O PT só propõe gastos, gastos, aumentar ministérios. Nenhuma proposta de fiscalização, de diminuir o estado foi proposto. É só aumento, aumentar ministérios, aumentar não sei mais o que, aumentar as despesas dos estados. E quem paga? É você. Quanto mais o estado vai agigantando, mais despesas que vão ser ingeridas, vão ser pagas. Por exemplo, todos os impostos que foram zerados durante o governo atual do Bolsonaro vão voltar à tona. no diesel, na gasolina, o governo federal tinha zerado a líquidas de vários outros produtos, foram zeradas ou foram diminuídas durante esse percurso. Porque o Lula no petismo vai voltar e não vai adiantar nada. A máquina pública, quanto mais impostos vai ser cobrado e quanto mais que imprime dinheiro, mais vai tirando o poder de compra do cidadão. Essa inflação que está sendo controlada agora, foi isso, foi imprimir dinheiro para pagar auxílios. Esses auxílios tinham que sair, né? Não fui contra auxílio sair, não. Mas tudo tem uma consequência. E essa consequência veio com essa inflação que foi galopante, foi corroendo o poder de compra do brasileiro de ir no mercado. Por que? O poder de compra é assim, as cadeias de empresas vão aumentando o custo de produção e o custo de produção sendo aumentado vai ser repassado para o consumidor final. E não tem como não repassar, por exemplo, o diesel subindo, a gasolina subindo. Vai ser repassado nos produtos e o custo de mão de obra vai ficando mais caro também. O produto fica caro, o custo de mão de obra também para pagar esse servidor. O que que causa? Quanto mais o custo de mão vai ficando mais alto, mais desemprego vai ter. Essa PEC vai vir para causar mais desemprego, mais inflação, mais impostos, mais desvalorizar a nossa moeda que já está desvalorizando, que estava subindo, né? A cotação, nenhuma contraproposta foi apresentada pelo governo do Lulipetismo nessa questão de cortar gastos na própria carne. O que que está sendo apresentado para nós? Vamos gastar tudo de uma maneira desenfreada, vamos encharcar os ministérios de dinheiro. Esse dinheiro, o Estado não produz riqueza, é uma falsa riqueza, é uma falsa distribuição de renda que vai ter. Não vai trazer mais a desigualdade em vez de trazer igualdade. É isso que a esquerda prega. Uma falsa sensação que estão lutando por igualdade, mas estão lutando por igualdade entre eles. Os cabeças, Lulipetismo, Zé de Seu, esses caras estão tudo bilionários. Já roubaram tudo que tinham que roubar. Aí o país se exploda, se o país entrar numa inflação, numa crise, eles já estão tudo de boa. Crise nenhuma chega nesses caras, não em políticos, não. Crise só chega em nós aqui, a galera menos favorecida. Quem engana com o discurso populista, Lula, tem um discurso mais populista, vai dar 150 reais. Mas e o contraproposta de cortar na carne? Onde que vai ter? Imprimir dinheiro é a falsa sensação. Se imprimir dinheiro fosse solução, todos os países socialistas estariam milionários, teriam resolvido os seus problemas, porque tem a Casa da Moeda que imprime dinheiro desse. Eles poderiam imprimir, vamos pagar aqui. Não, os dólares de fora, o dinheiro de fora, o país que vê, investidor que vê que não tem responsabilidade fiscal, ele não investe num país assim. Vai sair os dólares daqui, vai desvalorizar mais a nossa moeda, o poder de compra vai ser corroído e o nível de produção, o custo de produção, o custo de mão de obra vai ser aumentado, causando desemprego, inflação, mais impostos que vão ser gerados em alimentos que você consome. Tudo que a gente consome tem roupa, livros, até um shampoo para barbo, tudo, 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 remédio, tudo tem um imposto embutido. Esses impostos embutidos, o governo do Lula e do Petito, quando vão aumentar, vê que estão gastando mais do que arrecadando, vão aumentar os impostos para arrecadar mais e vai tirar seu poder de compra, seu otário. Você que defende a PEC do arrombo, que está defendendo a PEC da inflação, a PEC do desemprego, a PEC da menos prosperidade, da desigualdade, essa PEC é tudo isso, é você que está apoiando isso, acorda enquanto é cedo. Deus parta a família e a liberdade sempre, irmãos.